O Guerreiro Marco repõe a bola Aqui na cidade de Pi Aqui na cidade de Poço Verde Moita 0, Poço Verde 0 É o Atlético Moitense Contra o Atlético do Porto Vence, viu? Quem sabe agora bateu A bola passa à esquerda do goleiro do Poço Verde Ninguém para ajeitar essa bola Para botar ela no fundo da rede Bateu Marcão Grande defesa do goleiro Marco Amorara Moitense Falta perigosa para o time de Poço Verde cobrar O goleiro Marco Aguardando a sua barreira ali E lá vem chupo grosso Bateu, quem sabe agora bateu Marco cai com ela Grande defesa do goleiro da Amorara Moitense Marcão, segura aqui a sua Marco O time de Pirambu O time de Poço Verde Botou no pressão do time de Moita Bonita, viu? Porra, só quero dizer Cranco de Pirambu Vai tomar no chicote Poço Verde, Poço Verde Moita Bonita, viu? Vai, véu Véu com a bola Quem sabe agora? Para cima dele, véu Para cima dele, véu Grande lançamento de véu Viu? Para quem? Para quem? Ninguém 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 E lá vem Poço Verde, viu? Toma, meu filho do cão Poço Verde, Poço Verde Poço Verde, Poço Verde com a bola Bateu Tira a zaga, capricha, bateu Marco dá Quase faz o time de Poço Verde Um golaço O Marcão só acompanhou Que moleza Deu o time de Moita Bonita Mas Marco foi nela Foi que nem um gato Moita zero Poço Verde zero Marcão Grande defesa de Marcão, viu? A Amorara é Moitense Ô rato, ô rato, ô rato Isso Vai, Rafael, vai, Rafael Leva dessa boa, Rafael Ei, ei, ei Ei, ei, ei Bora, rapaz Bora, chutar Sai do chute Oi, meu Porra, 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 meu Bateu Tira a zaga, Moitense Viu? Time de Poço Verde em cima, viu? Moita Bonita Não se encontrou em campo ainda Muito toque de bola Errada aí O time de Poço Verde Se aproveitou No time de Moita Bonita, viu? Isso não pode acontecer, viu? Olha só, vai bater em gol aí Cabeçada Grande Marco Grande defesa Tranquila De Marco Goleiro Murário De Moita Bonita Time de Moita Bonita Não se encontrou ainda, viu? Mas Cris Grande toque de Cris Pra cá, Elson Pra cima dele, Cris Levanta, Cris Já vem Poço Verde De novo Machixe, Machixe Rouba essa bola, Machixe Poço Verde Poço Verde Com a bola Poço Verde Lá vem Contra-ataque Agora, quem sabe Agora A gente O bateu Marco Grande defesa Grande defesa Do goleiro Marcão Amurário É Moitense Sai que é sua Marco O time de Moita Bonita Tá dando mole aí, viu? Moita 0 Poço Verde 0 E tem escanteio Para o time de Poço Verde Marco fez uma defesa Vai ser o melhor do jogo De hoje, viu? De Curi De Curi bateu Marcão Só acompanhou TV Cacará Junto Com a Areia Na Catraca O time de Poço Verde Está Inferior, viu? Mais do que o time de Moita, viu? Levantamento de bola Quem sabe agora Marcão Sai que é sua, Marco? Grande defesa Do goleiro Marco Amurário Amurário Amoitense E venha disso Com a bola, viu? Machixe Aguantiza essa bola aí Machixe Framenguinho Framenguinho Camisa 7 Isto É disso Só o ratadinho Só o ratadinho Só o ratadinho Aí o toque de bola De Curi É lício É lício Com a bola lá Ferrinho Fael 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 É sua Fael Vai Fael É sua Fael Vence Fael Isso Fael Grande toque de Fael, viu? Calma com a bola É o rato Cris Cris com a bola Quem sabe agora organizando Foi roubada a bola de Cris Dorme no ponto Isso se chama areia Na catraca E tome contra-ataque Do time de Poço Verde, viu? Olha só Aí bateu Quem sabe agora Foi pênalti Penalidade Para o time de Poço Verde O que aconteceu ali agora Neste momento, hein? Meu Jesus E aí Fala a verdade O goleiro Marco Outros problemas Para o goleiro Marco resolver Pênalti a favor Do time de Poço Verde, viu? Não sei o que houve ali Marcão ali No centro do gol Caprichou Bateu Guardou Gol É de Poço Verde Amplio marcador Moita bonita zero Poço Verde Um É de Goleiro 2